Minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel Povo do município de Quarto Centenário, aqui quem fala é seu prefeito Reinaldo Krasinski Quero agradecer os 2.127 votos Com essa vitória reafirmo o compromisso de administrar para o nosso povo os próximos 4 anos Mais asfalto, mais saúde, mais educação, mais esporte, mais emprego Enfim, mais qualidade de vida Obrigado a todos os candidatos a vereadores e parabéns aos que foram eleitos Vamos juntos fazer de Quarto Centenário uma cidade melhor a cada dia Fiquem com Deus e muito obrigado pela confiança E que Deus abençoe a nossa cidade que tem o Espírito de Jesus no coração de cada pessoa Fiquem com Deus e muito obrigado pela confiança